E é isso aí meu povo, mais um conteúdo aqui para dentro do canal, mostrando para vocês a localidade aqui de Cagado, município aqui de Paraipaba, São Gonçalo, tudo são divisas aqui de um município com outro aqui pessoal, e a gente está mostrando aqui para vocês no exato momento, o nosso amigo Dejinha do Ceará ali, fazendo a sua pesca ali, maravilhosa, e a gente vai trazer para dentro do canal, qual foi os peixes que ele pegou aqui, realmente o rio aqui, da outra vez que a gente veio aqui, estava bastante seco, tem alguns vídeos aí que mostram para vocês, que a gente esteve aqui no rio Curu, que estava seco, entendeu gente, mas agora devido a chuva, o inverno aí, tem aumentado aí, vocês estão vendo aí o nível das águas aí, que aumentou bastante, e dessa vez a gente trouxe aqui a nossa amiga Salete aqui para dentro do canal, né, e aqui com a gente aqui, para conhecer aqui a localidade onde o nosso amigo Dejinha do Ceará mora, e acompanha a gente aí, vou mostrar mais para vocês, beleza, vamos que vamos a este conteúdo, agora já anoitecendo já, chuva hein, promete mais chuva aí daqui para mais tarde, valeu, valeu, vamos lá. E o Dejinha tá lá no meio, aqui lá, ó, e aí, ao trago de pegar ali umas piabazinhas para nós aí, ó, é o pescador daqui do rio aí, conhece tudo aí, ó, da região aqui, ó. É pra colar, né filha? Da outra vez que nós estávamos Nós estávamos lá naquela ponta Não sei se a salete chegou a ver Que nós estávamos lá colar Aqui nós passamos aqui A seco, nós passamos seco aqui Entendeu? E hoje está aí, o diginho lá dentro da água Pescando, olha lá Entendeu? E hoje estamos aqui no rio, né amor? Olha pra cá, amor É o rio? É o rio Curu É o rio Curu Ele vem de São Luís do Curu E se encontra aqui, né? Aí segue em frente aqui, olha Olha só pessoal, tanta água aí Bastante água aqui no interior do Ceará Aí choveu bastante E graças a Deus aí está aí, ó O pássaro cantando ali E o tempo está bonito pra lá Vocês veem aí no fundo aí do vídeo, ó O tempo está bonito pra lá Aqui nessa parte aqui na minha esquerda E aqui na minha direita O céu está bastante nublado aí Pra poder vir mais chuva aí Com certeza aí, ó Olha só E dessa vez a Salete estava lá na Alemanha Agora está aqui com a gente Ela acompanhou o vídeo da outra vez passada Ela estava na Alemanha Agora está aqui com a gente aí É não, Salete? Vai sendo um pinto aqui, ó Olha aí Deixa eu botar os cabelos aqui Porque está lá tudo molhado Pois é, gente E muita água A gente está falando aqui Que está muito cheio E aí eu já estava dizendo Que teve uma época Que encheu mais ainda Então assim Quando é época de chuva Porque eu tinha visto um vídeo do Ricardo E estava seco aqui Eu não estava nem reconhecendo Estava seco, é verdade E agora está muito cheio Chega a ter até correnteza de água Muito legal Muito bom Mas está uma época também De muita chuva, né Aqui Muita chuva e muito peixe Muita chuva e muito peixe E muita lama, não foi? Gente do céu A lama no meio das canelas Eu tirei aqui a metade agora Mas estava no meio das canelas Hoje é uma aventura e tanto, né Para todos aqui na chuva Uma aventura e tanto, né O Ricardo O que é legal dessas coisas Tem gente que não valoriza Esses momentos a gente não esquece, gente A gente fica em casa Charlando, dormindo Sai da quede Vai andar Que você perde essa barriga Com certeza E você vai com certeza Ter mais momentos de alegria É isso que faz parte da vida Aí o Ricardo tem que fazer Bastante caminhada, né Para perder esse busto dele Que é grande demais, né Ele já perdeu uns 3kg, o Ricardo Mas agora eu estou vendo Uma barriga aqui Eu acho impossível Ele ter esse busto dele grande aqui Eu acho impossível Não, não estou mentindo, não Eu acho que ele já perdeu uns 3kg Será? Olha, gente Aqui está tudo verde, né Vocês veem aí no vídeo Que vocês estão assistindo aí E o Dejinho está ali Eu estou doido para ir ali Mas não estou sem coragem De ir para ali Onde está o Dejinho ali Entendeu? Vai demorar um pouquinho O sol sair, viu Na parte de hoje E o céu está bonito aí Olha só, gente Que imagem bonita aí Perfeita aí para vocês Lembrando bem Que eu acredito Que lá na Alemanha Nesse momento O seu Cláudio O esposo da Salete Ele vai acompanhar a gente aí Seu Cláudio, olha Faltou só o senhor aqui Para poder participar Com a gente aqui Entendeu? Seu Cláudio Eu mando um abraço Para você nesse momento Você vai ouvir esse áudio Que eu estou falando aí Eu estou falando aqui Quer dizer E eu tenho certeza Que você vai gostar A primeira paisagem aqui Seu Cláudio Você vai ver aí Aurei Vlog ali A minha esposa ali E ali o Dejinho E a esposa do Dejinho Não, gente O legal É que é o esposo E a esposa Os dois com o celular Que não tira nem Para coçar os olhos Não, não tem como não É enchendo o bucho E com o celular na mão Olha aí Aí eu já acho Pois é Aí fica aí O nosso abraço Para o seu Cláudio E o seu Cláudio Só alegria É isso aí Ela falou aqui o inglês Ele vai entender lá Eu não entendi nada Se você tiver me escuro Seja sincero no português Estou brincando Eu amo muito O meu esposo E quero viver com ele O resto da minha vida E mandei um abraço E um beijo para ele Aliás, mandei só um beijo É, essa aí é a tradução dela Viu, gente Que eu falei aqui Mas foi brincando Um abraço aí Seu Cláudio Para você aí Fica com Deus aí E tamo juntos E tá aí o Dijinho Vai Dijinho Manda um alô para ele aí Para o seu Cláudio Olha o seu Cláudio 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 Falete Seu Cláudio Falete Cláudio Falete Isso Isso É isso aí Já a gente mostra mais aí Para vocês E é isso aí meus amigos Esse foi o pequeno trabalho De hoje Encerrando para vocês Mostrando aqui As mulheres Aqui ó Entendeu Nossa amiga Salete aí E a gente agradece Pelo carinho de todo mundo Que acabou No nosso trabalho Foi o pequeno vídeo De hoje aqui Mostrado para vocês E dá um tchau Para o pessoal aí gente Tchau E até o próximo conteúdo Valeu Tchau Tchau Tchau